A canção representante de Portugal no Festival Eurovisão 2019 está a fazer sucesso. No Quênia, um grupo de crianças que nem nas da maior favela do mundo, a Quibra, interpretaram o tema telemóveis, com direito a dança e aderços que recordam a atuação do cantor no Festival da Canção 2019. O vocalista faz playback da canção com duas duas colheres na cara e uma garrafa de plástico a fingir o microfone, sendo acompanhado por outras crianças. O vídeo foi publicado no Instagram pela organização não governamental Ocal from McIbranitleve, organização fundada pela portuguesa Marta Bet em 2012 e que se dedica ao apoio de crianças e jovens daquela favela. Apoiemos o Cunanóziros no Festival da Canção e vamos ganhar a Eurovisão Lê-se na Legenda, com um artista a agradecer às crianças. Assim vou chorar. Apoiemos o Cunanóziros no Festival da Canção e 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 o Cunanóziros no Festival